Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse novo conteúdo que a gente está preparando aqui no canal, que é a atualização das aulas de enfermidades infecciosas dos animais domésticos. Então, de antemão, já agradeço a vocês por toda essa audiência, pelo apoio que vocês dão ao canal, da forma de inscrição, das visualizações, isso é muito importante para realmente mostrar, e eu fico muito feliz que isso é algo relevante para vocês, seja para a formação, para mesmo uma forma de capacitação, estudo, de forma continuada, capacitação continuada para vocês profissionais também. E hoje, como vocês escolheram, a gente fez uma enquete no canal, que vocês escolheram sendo a sinomose o nosso primeiro assunto desse novo bloco de aulas atualizadas de enfermidades infecciosas dos animais domésticos. Então, a sinomose é o primeiro assunto que a gente vai tratar, que a gente vai começar a falar agora. Beleza? Então, é uma doença importante, acredito eu que seja a doença mais conhecida, a mais falada, que tem uma grande repercussão dentro das enfermidades de cães, hoje, não só no Brasil, como também no mundo, logicamente que há um controle dela, então é um grande problema. Então, ele aborda tanto a parte de canídeos domésticos como selvagens, e como também já foi descrito pela literatura em várias outras espécies, desde felídeos, como leões e tigres, mostalídeos, com martas, texuvos, arranhos do furão também, procionídeos, quase guaximim, coati, teve alguns relatos de casos aqui no Brasil também, identificação do vírus nessas espécies animais, e também focas e leões marinhos. Então, se a gente for observar nessa tabela abaixo aqui, você vê as ordens dos animais aí, e também os seus membros, que seriam as espécies aí envolvidas também, desde coiote, ferrete, coati, urso, panda gigante, também, além disso, mamíferos marinhos, como o grupo dos cetáceos também. É uma infecção zoonótica, você tem aí uma ampla distribuição no mundo todo, então é uma doença de importância clínica muito grave, que mesmo você tendo hoje já bem difundida, você tem uma disseminação muito grande com relação, você tem a informação bastante importante aí, por parte de proprietários, por parte de médicos veterinários, tratadores, mas isso faz ainda com que você tenha casos esporádicos da infecção, da doença aí. Então, a principal faixa de risco, geralmente são animais não vacinados, e jovens, em torno aí de 4 a 6 meses de idade. Então, muitos já foi relacionado, as taxas aí de infecção, elas são muito maiores em animais não vacinados, em decorrência até de falhas vacinais. Então, no final, a gente vai falar bem dessa questão aí, que está relacionada, né? Quais são as possíveis falhas vacinais, a gente vai tratar disso quando a gente vai falar de profilaxia também. Tá bom? Etiologia. Então, como vocês viram falar, a gente falava que o causador é o vírus da sinomose, que em alguns livros hoje, pela classificação, você tem aí os morbelivírus de diferentes espécies, então, o causador aí da sinomose, né? O canine, canine distemper virus, né? O CDV, é o morbelivírus canino. Então, é um vírus pertencente à família paramuxoviríde, do gênero morbelivírus, né? É o da ordem mononegavirales. E é um vírus, vocês podem observar nessa foto aqui à direita, é um vírus envelopado, né? Pleomórfico também, que se ajusta aí com relação ao local, que vai encontrar no corpo, no organismo do animal. E a gente pode observar que no envelope aqui, ele tem importantes proteínas estruturais, tendo as principais, a proteína H, que é uma hemaglutinina, e a proteína F, que é a proteína de fusão. A proteína H e a proteína F, justamente, são as principais utilizadas no processo de infecção, principalmente relacionada à adsorção, né? Justamente que a proteína H é o que vai determinar o tropismo e a capacidade do vírus se ligar a receptores em neurônios, o que vai determinar ele a neuroinvasividade, invasividade, melhor dizendo. E a proteína F é o processo de penetração, justamente, que vai se dar aí pela fusão entre o envelope do vírus e a membrana plasmática celular, tá? Além disso, a gente dá destaque a outras duas proteínas, nesse caso, não estruturais do vírus, que têm a função de ativação com relação à atividade viral do vírus, tá? A proteína V e a proteína C. Ambas as proteínas em associações, né, em conjunto, elas vão atuar justamente determinando uma grande imunossupressão no animal, que é uma grande característica também da sinomose, né, dessa doença também em cães. Então, a proteína V, ela vai interferir nessa ativação do intérferon, tanto de tipo 1 e tipo 2 no intérferon, então, isso causa imunossupressão, que vai determinar o processo de imunidade inata, tá? E a proteína C, a proteína estrutural C, ela está relacionada à disseminação linfática do vírus. Então, isso também determina aí a disseminação do vírus dentro do processo de viremia. E isso acaba facilitando. Então, essas proteínas, elas são codificadas pelo próprio vírus, né, pelo seu material genético. Então, o morbidivírus canino, ele é um vírus fita simples, RNA de polaridade negativa, então, a gente consegue observar aqui os principais códigos, né, os locais aqui de síntese, né, que são os códigos aí, os genes relacionados para a codificação dessas proteínas. Então, é um genoma que tem em torno de 150 a 300 nanômetros, dependendo da variação, né, dependendo da estirpe viral, mas ela tem um único sorotipo, né, que é o CDV1, mas, por isso, não deixa também de ter uma grande variabilidade genética em decorrência de seu material genético, de um vírus RNA, ele tem uma predisposição maior de ter mutação comparada a outros vírus, certo? Então, a gente tem aqui as principais estirpes virais, a gente fala estirpes, não são cepas, mas estirpes que foram utilizadas, por exemplo, para as vacinas, outras que foram encontradas, tá? E aí, que estão onde o gene, né, que foi, onde você tem a sequência genética aí, avaliada em que foi feita essa disseminação, foi feita essa análise, né, filogenética aí, que são principalmente relacionadas à proteína H, né, que é a proteína hemaglutinina relacionada ao tropismo aí também, e você tem outros genomas aí, que foram utilizar outras variantes virais, né, as estirpes virais que foram utilizadas aí para a produção de um genoma, né, baseado no genoma inteiro, que foram caracterizadas em uma estirpe diferente. Bom, falando mais especificamente da patogenia, o vírus, ele é transmitido principalmente por aerossóis nasais e orais, além de secreções oculares, que isso acaba sendo um dos primeiros sinais clínicos evidenciados pelo animal, logicamente, além de outros sinais inespecíficos, isso também é um sinal inespecífico, mas também acaba sendo os primeiros sinais mais identificados pelos proprietários, né, então, a coriza, seja oral, mas principalmente relacionada a conjuntivite, né, que vai determinar esse processo pelas secreções oculares, pela lesão que determina ali também, mas o vírus, ele ainda pode ser eliminado pela urina, até 90 dias após a recuperação do animal, então o animal, ele consegue ser um transmissor, mesmo recuperando, sendo sinais clínicos mais brandos, ele é um transmissor ainda do vírus, tá, pela grande disseminação, a viremia que ocorre do vírus no animal, e também pelas fezes, aí, a partir dos 4 a 20 dias pós-inoculação, tá bom, deixa eu pegar aqui a caneta, fica mais fácil para apontar, né, para que vocês fiquem melhor aqui, tá, então isso faz com que vocês tenham aí, né, na questão da urina, um grande potencial, as fezes também, mas principalmente aerosóis nasais e orais, tá, então como a gente pode observar pela gama, né, pela forma de viremia, é uma inscrição bastante prolongada, que você tem do vírus decorrência do processo de viremia, né, e que pode também ocorrer infecção transplacentária, né, caso a cadela esteja prente, também vai atingir também a sua linhada, tá bom? A gente vê uma grande variedade de apresentações clínicas, então uma das principais apresentações clínicas que nós temos, variável, né, então por isso justamente a gente tem essa grande variedade, podendo evoluir sendo de clínica até subclínica, dependendo muito, e aqui eu faço questão de grifar, que é o status imunológico, tá, o status imunológico ele tem um papel fundamental na progressão, regressão da enfermidade, logicamente o status imunológico ele está relacionado à idade do animal, animais mais jovens ainda estão em sistema, o sistema imunológico do animal ainda está em desenvolvimento, e também tem a ver com a patogenicidade da estipe do vírus do CDV, tá? Além disso, o que pode agravar caindo pela pressão tanto da imunossupressão que o vírus causa, como também já de um problema que o animal tem, são essas infecções secundárias também com comitantes, tá, então isso pode ocorrer esses problemas. Então a gente vai ver agora um pouquinho desse processo de patogenia, o que já tem na literatura e alguns dados aí, que foram descrições de casos, inclusive também de conhecimentos, não, os sinais clínicos observados em cada tipo de infecção, beleza? Esse daqui é um quadro bastante característico, né, é uma gravura aí feita do livro, né, do Goethe, que foi retirado aí, então mostra aí os principais sistemas afetados, tanto sistema nervoso, respiratório e gastrointestinal, tá, que o CDV, ele age, né, que o maior vírus canino, ele atua. Então, para isso, acontece o seguinte, né, vamos falar um pouquinho da patogenia. O animal inala, seja aí liberado, né, por meio de secreções que contaminam o ambiente, contamina, né, pelo contato direto de animais infectados com animais sadios, ele vai inalar esse vírus, ou foi enderir, né, esse vírus aí, ele vai permanecer durante um ou quatro dias dessa entrada do vírus no epitélio ali, nasal, né, no epitélio do trato gastrointestinal, e que a partir dali ele vai ser reconhecido, né, vai ser fagocitado por meio aí de macrófagos e vai disseminar em direção aos órgãos linfóides, tá? Esse processo já no epitélio, no macrófago, vai ocorrer a primeira replicação, a chamada replicação primária, aumentando a carga viral no animal. Aumentando a carga viral no animal, isso vai determinar uma maior quantidade, né, de vírus, consequentemente, uma replicação, e isso faz com que também, aliada a um processo de, do sistema imunológico mesmo, né, que corre no animal, ele acaba favorecendo a disseminação do vírus, tá, não é ele por meio aí de linfócitos, caem para os órgãos linfóides, para serem disseminados, né, o próprio mecanismo natural do sistema imune, em torno de zero até sete dias aí, para que esse, todo esse processo aí, a gente tem a primeira viremia, determine o nosso primeiro pico febril. Esse, logicamente, é outro ponto bastante característico, tá, da, né, da, da sinomose. Então, isso faz com que você tenha, nos primeiros casos, o animal acaba ficando apático, né, e todos os sinais clínicos decorrentes aí dessa febre. O animal perde, que ele tem mais agitado, ele é mais disposto, ele vai ficando mais apático, mais cabelo de baixo, vai ficando amuado ali no cantinho dele. Então, isso também é relacionado, o reflexo desse primeiro pico da previremia primária também, tá. E aqui vem um ponto que eu destaco bastante, não é à toa, que tá aqui, né, essa com relação a, que eu coloquei até, uma fonte bem grande aqui, né, nesse slide aqui. Então, a progressão, gente, é o status imunológico que vai determinar a progressão da infecção, tá, para um curso mais agudo, para um curso mais crônico e principalmente relacionado às sequelas. Lógico, ah, professor, mas falou também que o vírus causa imunossupressão decorrente daquelas proteínas não estruturais. Sim, ele causa, né, então, falo para vocês que mesmo um animal que tenha sido, né, que tenha aí o status, digamos assim, um status nutricional adequado, um filhote bastante ativo, que tenha ali toda uma saúde, né, gozando de uma saúde perfeita, o vírus, ele vai causar status imunológico. Só que vocês concordam comigo que um animal que tenha o melhor grau de nutrição, ele vai estar mais protegido, entre aspas, assim, né, por que entre aspas? Por conta do estado imunossupressão que o vírus causa. Mas esse ponto vai fazer o quê? Vai retarda mais. Você tem, digamos assim, um obstáculo a mais que o vírus precisa enfrentar para poder desenvolver a doença. Então, para essas respostas imunicelular e humoral que acontecem, seja ela de uma forma satisfatória, né, eficiente, geralmente você tem o quê? Você vai ter infecção na sua forma subclínica, onde você vai ter aparecimento de sinais bem característicos ou praticamente ausentes que justamente determina e aparecimento dessa forma subclínica, né. Digamos assim, o animal nem teve espécie, nem foi notado que ele tinha qualquer possibilidade de infecção, possibilidade não, o efeito, né, da infecção pelo CDV. No entanto, pela imunossupressão, determinada pelo vírus e em decorrência também do próprio, vamos colocar assim, do status nutricional, né, do condição nutricional, hídrica do animal, né, do corporal mesmo do animal, essa progressão ela pode aumentar e com isso você tem uma veremia secundária que vai condicionar um segundo pico febril no animal. E aí estabelece a doença, por quê? Você vai ter uma veremia secundária onde você tem um novo aumento da carga viral do vírus. Replicação vai acontecer em outros locais, em outros tecidos, em outros órgãos. E isso faz também com que você aumente a carga viral, né, em decorrência dessa veremia, dessa disseminação do vírus dentro do organismo animal, o que vai finalizar, logicamente, com o estabelecimento do processo de doença. Feita essa veremia, né, essa segunda veremia anterior de disseminação, o vírus ele vai se distribuir ali para a pele, para o atrato digestório, respiratório, urogenital, sistema nervoso e sistema retículo endotelial, tá? São os principais sistemas aí, órgãos aí, relacionados a essa veremia secundária. Com isso, o que a gente vai ter, né? Na pele, quais são os principais sinais clínicos? Então, você está tendo a infecção de células, ali, termina, tá? E aí, você também tem essas lesões, né, pústulas abdominais, como vocês estão observando aqui nessa foto, né, quase as pústulas abdominais aqui, tá bom? Você vai ter a hiperqueratose, então, que é muito observado no focinho, então, você tem um aumento aqui, né, vocês estão vendo aqui o aumento de queretina, né, no focinho, como se fosse um ressecamento, aqui. Além disso, você vai ver o aumento dessa deposição de queratina por parte, né, dos queratinócitos aí no coxinho, palmar e plantar também, vocês estão vendo aqui a injeção, você está vendo aqui, está vendo uma grande, ficando mais grosso aqui, o aumento dessa camada de queratina, né, uma deposição aqui também, então, isso favorece, justamente pela alteração, pela lesão celular que obtém, e, logicamente, isso vai ter reflexos, né, a produção, logicamente, no metabolismo dessas células e, consequentemente, a imabulação dessas células pela própria, como se fosse também uma forma de proteção, né, do organismo com relação a ação do vírus. Além dessa hiperqueratose, as pulsas abdominais que nós mostramos, é um sinal bastante característico também a conjuntivite purulenta, então, a gente vê aí, a gente observa, né, essa conjuntivite purulenta, essa grande quantidade de secreção aqui também, que é um dos principais sinais clínicos, e sempre lembrando, é uma forma também de disseminação do vírus, então, o vírus, ele está sendo eliminado por essa conjuntivite purulenta, né, então, puls, né, eliminando aí, diantemente também, o CDV, juntamente aí, com células inflamatórias, então, é uma forma aí também de transmissão, tá bom? Também, pela segunda viremia, ele vai ser disseminado, ele vai chegar também no trato digestório, então, ali você tem a presença, não só também vômito, mas também, fato de diarreia, né, então, não é à toa aí que entra, a gente vai falar isso em diagnóstico, mas também, a parvovirose, ela entra no processo também, é de diagnóstico diferencial, né, então, isso causa por quê? Há lesões, uma dificuldade também da reabsorção, né, do próprio processo de gestório mesmo, questão mais principalmente de absorção de nutrientes, você vai criar um gradiente osmótico aí, que vai alterar, né, diminuir a absorção, você vai ter uma secreção muito grande por parte também do intestino, questão de água, em decorrência de grande concentração de material, de nutrientes ali na luz intestinal, e isso vai fazer com que vai ficar essas fezes cada vez mais líquidas, né, uma grande quantidade de líquido, e isso vai determinar aí a questão também da diarreia. trato respiratório, o que que é observado? Um processo de pneumonia intersticial, né, então, você observa no intestino, é como inflamação, e também te associada aí, uma perda de função, então, o animal, ele pode apresentar uma dificuldade respiratória também, que isso pode também acarretar em processos já mais danosos e vitais também, né, que acaba sendo a sinomose, ok? Além disso, né, há uma lesão no trato urogenital, então, principalmente nos néfrons, isso aqui é um estudo mais recente, que justamente observou as lesões que causam, inflamatórias aqui no glomérulo, né, a gente consegue observar aqui lesões inflamatórias no glomérulo, a gente começa a ver aqui dilatação dos túbulos, em decorrência aí do aumento da luz tubular, por conta de inflamações, e aqui a gente vê uma foto de fluorescência, né, de monofluorescência, onde a gente observa aí os principais epítopos aí, os principais antígenos, né, que foram aí demarcados aí pela luminescência do anticorpo, né, do anti-anticorpo, então, isso faz com que você tenha aí uma grande disseminação do vírus, que vai acarretar também uma alteração na filtração, não só glomerular, como própria liberação, também formação de urina, onde você vai ter uma alta deposição de proteína, né, na urina, e também aí aumento também da hiperstenúria, um quadro aí de hiperstenúria também, associada a essa falha na filtração glomerular, por conta dessas lesões glomerulares aí do néfro, tá, essas lesões, elas podem evoluir de um ponto alto também, ao ponto de até alguns animais, infecções mais crônicas, que pode acontecer, né, sinais aí, ou casos aí de lesões de necrose, também nos rins, logicamente é um quadro um pouco mais, né, uma evolução muito maior da doença, e isso faz também que seja um pouquinho mais raro também de acontecer, mas pode, já foi demonstrado alguns casos disso daí também, beleza? Além disso, você vai ter o sistema nervoso, que acaba sendo um dos principais, os principais sinais clínicos característicos da sinomose, na verdade, grande parte dos médicos veterinários, dos profissionais que atendem animais com sinomose, o maior problema é, que o animal geralmente chega para atendimento, já quando vai ter sinais clínicos mais graves, então você vê aí o processo da própria sinomose, né, do próprio sistema nervoso sendo afetado, então muitos casos, eles vão chegar para a assistência do médico veterinário, quando o animal já está numa fase já mais evoluída da doença, e aí você tem lesões multifocais em cerebelo, região periventricular, região de quarto ventrículo, medula, via ótica, ou seja, todos os processos que praticamente vão determinar, e isso acontecia em muitos casos anteriormente, né, praticamente é indicação, de eutanásia, uma menor sobrevida do animal, uma dificuldade, a questão da universidade depois, né, em alto do animal, então, e grande parte dos problemas relacionados a isso, é o que está associado à permanência de sequelas, né, a resultado de sequelas, né, após a recuperação do animal, caso ele sobreviva. Tudo isso em decorrência de uma lesão inflamatória, que vai causar uma desmielinização, né, perda aí da bainha de mielina por parte dos neurônios, e feixes nervosos aí também, que isso vai determinar alteração na propagação de potenciais de ação, né, do impulso nervoso, então, isso vai fazer com que você tenha espasmos corriqueiros, né, mioclonias, a gente vai falar já já para vocês aí, tá, além disso, há casos de encenfalite, né, então, alterações neurológicas aí relacionadas à inflamação do encéfalo, do império do cerebelo também, que vai causar aí uma alteração do sistema nervoso central, consequentemente, mudança de comportamentos e outros sistemas aí também associados, bom, é isso que a gente observa, né, alterações comportamentais, a gente vai ver alterações também da própria manutenção do animal, então, perda de equilíbrio, movimentação, movimentos irregulares, dificuldade, né, de se manter em pé, então, o animal sempre vai ficar prostrado, né, por exemplo, esse animal aqui, tá, então, tem até um vídeo que eu vou soltar agora aqui, pra vocês, né, que é um dos grandes problemas aí, então, pode observar a mioclonia que o animal tem, né, vários espasmos musculares, né, então, a gente imagina o quanto isso já entra, olha a hiperkeratose aqui, tá, você consegue observar também um pouquinho do animal, é isso aí, certo, vai tentar mexer no animal, é um espasmo, ele tem, né, ele tem essa mioclonia, há latidos, você pode ter vocalização também, constante, ele conheça isso, então, é um processo bastante grave, né, pessoal, aqui é o outro animal também, né, vocês podem observar aqui também, ó, já é um pouco mais grave, né, então, é muito variado a sequela neurológica de Ternin, certo, não teve aí, são captados, dependente disso, mas você nota um animal completamente apático, aí, não sei, talvez, a gente vê com um sinal clínico característico, até de perda de visão, né, dependendo, por isso acontecer, já que em via supraótica também é afetada, tá, isso determina por conta da desmielinização, então, o que a gente observa aqui, né, no quadro, aqui no início patológico, né, que foi feito aí, a gente vê esses vacúolos, a gente vê esses espaços em branco aqui, que é justamente a perda da banha de mielina, essa desmielinização, esse espaço invasivo aqui, em decorrência do processo inflamatório que o vírus causa, tá, dessa neuroinvasividade. além disso, o processo inflamatório, ele é contínuo em todo o sistema, tá, em todo o processo de infecção, e isso faz também que você tenha aí projeções, por exemplo, de grandes veias, de grandes artérias, né, a pressão do, a pressão que a gente chama de achado, que é o manguito perivascular, justamente essa quantidade grande de células inflamatórias ao redor dos vasos aí, usando aí o processo inflamatório sistêmico, justamente tem a ver aí com a captação, né, a ativação das vias inflamatórias, e com isso você tem aqui todos esses espaços aqui, apresentando células inflamatórias, tá, próximos aqui a um outro também, o vaso, aqui você tem o manguito, né, como se fosse essa produção, uma camada de células em volta aí, só inflamatórias, tá bom, toda essa parte em volta aqui. A disseminação em decorrência da viremia vai fazer também que o vírus seja ligado aí também, disseminado por meio de circulação sanguínea, então pode acontecer a entrada, né, por meio aí também dos vírus, e a liberação por meio de histose e achados como corpúsculos de inclusão, né, ou inclusões de lentes, né, tanto aí em linfócitos, né, no caso aí em hemácias também, isso pode acontecer, tá bom, são achados histológicos aí que podem também estar relacionados diretamente à sinomose, certo, e também atacado aí no caso, atacado, infectado, né, falando melhor, assim, afetado o sistema retículo endotelial, onde você pode ter aí também hiperplasia e aparecimento de células gigantes, em decorrência do próprio processo inflamatório, de alterações celulares, principalmente de células aí basais, tá, também pode estar associado. Então, aqui seria a base para a gente ter aí, né, uma forma de um resumo bastante importante que a gente pegou no livro, né, de... de... de enfermidades infecciosas dos animais domésticos, né, que a gente ali também, e aí você vê, de acordo aqui, você tem um gráfico bastante... bastante interessante essa forma de proteção, você tem aí os dias após a infecção, né, os dias de infecção, desde o dia 0 até o dia 20, mostrando aí quais são os sinais clínicos associados. Então, no dia 0 você começa com tosse, ó, na sua tosse, por meio de aerosóis, né, a entrada do vírus por meio na lação de aerosóis, então vai nas tonsilas, nos linfonodos bronquiais, né, que vão ser modificados, depois vai também aí para o timo, para os órgãos linfoides, dando aí a primeira viremia, consequentemente você vai ter aí o processo, né, o grieiro, o pico febril. Depois você vai ter a multiplicação, e aí dependendo, né, do adequado resposta imunológica, ou uma grande resposta, uma boa resposta de anticorpos, o vírus, ele pode entrar, perdão, no sistema nervoso central, onde vai ter uma resposta, e às vezes você tem aí alguns sinais mesmo inaparentes, né, ou uma baixa prevalência aí de sinais clínicos associados à infecção do sistema nervoso central. Já quando você já tem uma resposta imunológica inadequada, ou bastante deficiente, essa resposta, principalmente o moral, daí você já tem totalmente a disseminação, né, o widespread invasion, tá, de todo o tecido epitelial, e também sistema nervoso central. Se você tem resposta anti, né, se você não tem, melhor dizendo, resposta anti-corpos, o que vai ter? Uma, no caso, uma doença mais severa, né, multissistêmica, como eu falei pra vocês, as diferentes aí, desde o sistema renal, desde o sistema respiratório, sistema nervoso, sistema digestório, retículo endotelial, né, então aí você tem a persistência dos vírus, dos tecidos, onde pode determinar a morte do animal, já que é uma doença de, né, de uma, o prognóstico é bastante desfavorável, perdão, e aí você pode ter a recuperação também. Então, com isso, você tem aí, mantendo, né, esses sinais clínicos são as sequelas, ou baixa quantidade de resposta, você pode ter até menor ou até inaparente, mas se o vírus aí seja eliminado também, em decorrência aí, né, da própria ação, menor ação inflamatória também no organismo, tá bom? Aqui é um outro quadro que mostra uma interação aí do vírus com o hospedeiro, né, então o vírus entra no organismo, mostrando esses pontos, e aí você tem a disseminação ou não, né, em decorrência dessa interação, se ela é boa para o vírus, se ela é ruim para o vírus, né, determina a doença justamente quando você tem aí a supressão baseada, e olha quantas vezes a gente escuta falar aqui, ó, resposta imune, tá? Só que o que o vírus tem de estratégia? Proteínas C e V, tá? Então, que causa imunossupressão. E aí você tem aí as febres, aqui são os estados clínicos, né, os sinais clínicos, febre, depois você vê aqui, conjuntivite, febre, anorexia, diarreia, ataxia, tremores, mioclonia, né, os espasmos aqui, ó, císures, no caso também aí, né, dos processos aí de convulsão, tá? E até ficando bastante debilitado, até culminar com a morte do animal também, né, então, isso é um diagnóstico bastante, é, é, pobre, né, bem ruim mesmo. Bom, então aqui são os principais sinais clínicos, relacionados à forma aguda, então, o processo de cefalite, ataxia, como a gente já falou, a paresia posterior, a tetraplegia, alteração de comportamento, né, isso que foi caracterizado a doença como destemper, né, um destemperamento, uma alteração, baseada aí, o que também leva a um diagnóstico diferencial de raiva, tá, também dependendo desse tipo da forma aguda da doença. Além disso, você tem a hipersalivação, né, depois você dá a entrada do vírus ali, ele vai se multiplicar naquelas doenças ali também, nas ciras, vai também se multiplicar ali também naquele epitélio, e isso vai ser uma forma do organismo tentar eliminar, tá, as mioclonias, o sistema nervoso, tremores, reflexos populares mais, é, prejudicados, né, menores, assim, uma dilatação pupilar bastante evidente também pode estar relacionada, tá, se é no caso de preenice, com relação aos filhotes, eles podem nascer com sinais, né, neurológicos, né, de 4 semanas, e a cadela muitas vezes eles não podem nem ter sinais relacionados, né, já que o status imunológico é que vai desempenhar isso, então você tem filhotes com baixo sistema imunológico, né, um sistema imunológico bastante deficiente, isso progride a doença. Já se você tem o sistema imunológico, mesmo que tenha imunossupressão causada pelo vírus, você já tem um retado na manifestação da doença, o que vai ser também relacionado, é proporcional ao aparecimento e à gravidade também dos sinais clínicos, tá, então pode ser assim que a cadela não tenha, mas os animais apresentem, já que também há transmissão e transpacentário, beleza, a forma crônica, você já também tem a hipersalivação, mioclonia, tremores, efeitos pupilares, e aí é o que vem, né, que muitos de vocês já ouviram falar aí, que é a encefalite do cão velho, ah, professor, mas poxa, tem sinomose é mais em jovens, mas não, mas dependendo da persistência do vírus, e a sobrevivência de um animal que não teve, ele pode voltar a ter lesões, principalmente quanto adulto também, ele pode ter lesões não, pode ter sinais clínicos, características da infecção, também por conta aí, da idade mais avançada, né, porque com a idade também vai cair o que? O sistema imune, né, então o sistema imunológico vai definhar também, certo? Ele vai diminuir, mas isso daqui é mais em decorrência, não o sistema imunológico, mas sim da persistência do vírus, tá, no organismo de um animal, que foi aí, habilitado, né, que foi, conseguiu sobreviver à infecção, tá, outros sinais que podem estar associados aí, é a hipoplasia de esmalte, né, já relacionada à dentição, tem algumas fotos aí que eu vou mostrar pra vocês, ó, por exemplo aqui, né, então a gente vê a dentição, essa hipoplasia de esmalte, né, questão da coroa, você já vai ter essa alteração aqui também, é bastante característica aí da dentina, bastante regular, o ligodentio, então você vê toda uma ação, uma alteração aqui também, né, alterada, de tanta forma aqui também, como o ligodentio, tá vendo que você tem duas cadeias de dentes aqui, isso pode estar associado também à infecção, tá, e neonatos, você pode ter lesões relacionadas à cardiomiopatia, né, com menos aí de primeira semana, causando, podemos, que é isso, uma das causas também pode ser relacionada à morte súbita, dificuldade respiratória, depressão, anorexia, né, também por falta aí, da própria condição do animal, né, que ele vai estar defendendo, ele vai estar mais amoado, ele vai estar apático, e isso também dificulta aí a questão, própria, né, de alimentação, alimentação desse animal, tá, aqui também de novo, a gente já falou, outros sinais que já foram relacionados, né, principalmente com lesões ósseas, em animais aí também, sobre que sobreviveram, né, que foram recuperados, mas depois eles podem ter conhecido o processo inflamatório sistêmico, tá, ou uma forma de infecção multissistêmica, então, como eles são disseminados aí, né, o vírus dissemina, a viremia, ela é muito grande no processo, na continuação, em decoência da imunossupressão, vai aparecer também lesões ósseas, como a estroclerose, osteodistrofia hipertrófica, osteomielítica, que é um caso mais grave, tá, em animais aí, primeiros de 3 a 6 meses de idade, e animais mais adultos, em decorrência da deposição de imunocomplexos, né, de anticorpo, mais antígenos, né, o glomerado aí de imunocomplexo, vírus, amigados, anticorpos aí, mais o antígeno, eles vão se depositar também, no espaço sinovial, causando uma artrite reumatoide também, tá, isso já em mais, animais um pouco mais adultos, também pode acontecer, como também em mais jovens, tá, mas já mais relacionado a animais adultos, em filhotes, né, sinais neurológicos podem aparecer de 4 a 6 semanas, no caso dessa infecção transplacentária, tá, e aí causa uma imunodeficiência permanente, porque você está tendo ainda, o desenvolvimento do sistema, né, do sistema imunológico do animal, então tem todo um processo de seleção, né, de células imunológicas, no processo aí, de desenvolvimento fetal, que faz com que o vírus, não que ele seja persistentemente infectado, mas que o vírus, ele seja mais, digamos assim, mais tolerante, né, tolerável, tolerante pelo organismo do animal, mantendo aí a persistência da infecção, consequentemente, uma imunodeficiência muito mais persistente, ficando de forma permanente, tá, para toda a vida do animal, então o animal sempre vai ficar, receptivo a várias doenças, tá, que pode ser de origem, sim, de uma infecção durante a vida fetal, tá, do animal aí. E a cadela? A cadela pode ter, tanto processo de infecção moderada, infecção na parente, mas esse processo, em decorrência até de uma certa imunossupressão que o vírus causa nela, mesmo com o sistema imune mais envolvido, né, pode condicionar infecções secundárias, que pode aparecer e determinar a questão até, associada a aborto, nascimento de prematuros, ou mesmo de cães aí, de filhotes fracos, tá, muito associado. Então, aqui são os sinais clínicos, né, também, dizer aí para vocês, das principais fases, né, da fase aguda e fase tardia, né, ou infecção crônica aí também, então você tem manifestações clínicas aí, então você tem as pústulas, né, a secreção nasal, ocular, também são as principais, conjuntivite, anorexia, na fase clínica, né, na fase aguda, e aí depois você vai ter aí, né, o aparecimento de sinais clínicos mais súbitos, né, mais rápidos, tá, e aí quais são os sinais clínicos? Você pode ser sinais neurológicos, tá, relacionado a outros tecidos, como o próprio processo respiratório, pneumonia intersticial, bronquiolite necrosante, enterite catarral, né, no caso que aí você tem o problema do trato digestório, né, broncopenimonia suporativa, sistema respiratório, e aí você tem aí a questão de alterações, né, nervosas em decorrência da encefalite, então, neurônio, né, necrose neuronal, da desmilinização, tá, vários aí, vacuolização focal, né, na matéria, na matéria branca, é, gliose, média, você também, a, você tem aí o manguito, né, infiltração, que é o manguito perivascular, que nada mais é uma infiltração progressiva, né, de, de células mononucleadas, tá, e astrogliose também aí, parte do sistema nervoso central, tá bom? Gente, tem muito sinal clínico, né, característico, e logicamente não existe aí, no caso da sinomose, o sinal clínico, um sinal patognomônico, né, sei que muitos autores, muitos professores, da área já vieram falar isso, clínicos, ah, isso é sinal patognomônico da sinomose, pra mim, a gente só vê sinal inespecífico, né, então, pra gente realmente ter confirmação da sinomose, você precisa aliar, além dos achados hematológicos, né, que são homens anormais, como a linfopelia aqui, trombocitopenia, anemia, corpusculo de inclusão, por exemplo, tem que se associar também ao histórico, a anamnese, também observada até de exames complementares, como próprios exames diretos, tá, diagnóstico laboratorial também, né, achados, por exemplo, proteína total diminuída, né, em decorrência aí da proteinúria, ou da própria lesão que o vírus causa, em decorrência aí da baixa quantidade de albumina e aumento, né, da globulina, por justamente você ter aumento aí da própria população de anticorpos, né, das imunoglobulinas, pode também predispor aí, predispor não, pode também usar, ser um, algo importante para estabelecimento diagnóstico, né, então, é assim, diagnóstico clínico é a principal forma de diagnóstico, mas nunca há baseado no único sinal clínico, e sim vários exames laboratoriais, com o próprio exame hematológico, exame também etiológico também, tá, radiologia, no caso, infecções, lesões ósseas também, análise de líquido cefalo-harkidiano, então, aumento de proteínas muito grande, decoência alta, com a deposição de imunoglobulina, como IgG, contagem celular, né, mais de 10 células aí por decilitro, por exemplo, a gente fala de linfócito, isso significa de uma infecção, de uma informação, né, infecção em curso, e além das inclusões também, que são observadas, então, associa-se isso a sinais clínicos, né, então, eu falo mais uma vez, é um grande, o que a gente observa, é que os animais já chegam em fase já mais tardia da doença, né, sinais neurológicos, ou de uma progressão mais rápida, dependendo, principalmente quando você tem sinais mais graves, então, é muito fácil, muito mais frequente você chegar a animais, com estados neurológicos, né, chegando à clínica, para justamente tratamento, do que sinais aí respiratórios, no início, ou que teve uma febre, é difícil também o proprietário, né, o tutor, também, se atentar a esses sinais clínicos, vai ver a mudança de comportamento, e aí vai acompanhar, podendo evoluir já rapidamente, para os sinais neurológicos, tá, além disso, você tem os estados estopatológicos, mas logicamente, isso daqui já seria exame pós-mortem, desmininização, manguito perivascular, as inclusões, né, nessas células, já seriam exames pós-mortem, para confirmar, né, a causa do óbito, muitas vezes. Bom, diagnóstico laboratorial, quando a gente fala em diagnóstico etiológico, seja diagnóstico direto, ou diagnóstico indireto, tem vários escritos na, na, na literatura, né, até de isolamento viral, baseado na identificação, aí, do efeito citopático, utilizando, células C, Vero, né, utilizando células do tipo Vero, MDCK, Margin, Derby, Canine, Kidney, você tem a MV1 Lu, tá, mas a mais utilizada é a Vero, não utilizada hoje, tá, que já foi bastante utilizada. Qual que é o problema de isolamento viral? A demora, estabelecer o diagnóstico, você precisa ter várias passagens, além disso, você tem uma dificuldade na observação, de efeito citopático, as células Vero é até fácil, né, você fazer o cultivo dessas células, depois fazer o repique, e tudo mais, então, é um teste que é mais demorado, mas que, logicamente, se identificou o vírus, ele vai ter o efeito citopático, que você pode associar depois, imunofluorescência, você pode associar uma PCR depois, né, mas também, a PCR, como eu falei, imunofluorescência, ela pode ser utilizada, né, indireta, baseada na sorologia, como pode ser em fluorescência direta, baseada no órgão, tá, você tem a imunoperoxidase, você tem a ELISA, sanduíche, ou não, tá, utilizando aí, anticorpos monoclonais, principalmente, com o alvo das proteínas hemaglutinina, e a proteína P, né, são duas grandes e importantes, que é a proteína lá, a grande aí, a large, envolvida aí, do nucleotídeo também, tá, mas uma das mais utilizadas hoje, para diagnóstico confirmatório, é a identificação do gene do vírus, né, então, você tem a dedicação do ácido nucleico, principalmente, do parte do gene aqui, não totalmente do ácido nucleico, é uma posição do RNA viral, baseada, né, na transcriptase, reversa seguida da PCR, RT-PCR, você tem a method PCR, que nada mais é a PCR, da PCR, justamente, é um teste muito mais específico, tá, então, para confirmar mesmo, e você tem hoje, cada vez mais acessível também, apesar do custo tão elevado, mas que dá também uma ideia da viremia, para identificar possíveis fases, é a RT-PCR, também, em tempo real, né, a quantificativa, aí também, a real-time PCR, né, RT aqui, não é de real-time não, é de transcriptase reversa, mas quantitativa, tá, onde vai poder analisar, também, a quantidade de fragmentos, desse gene, que foi detectado, naquela amostra ali, e você poder comparar, se houve um aumento, muitas vezes, pode estar já numa segunda viremia, tá, a evolução da doença, se houve uma diminuição, pode também, depois, acompanhar, com relação à recuperação animal, diminuição da carga viral no animal, também, então, é uma forma de poder utilizar, essas três formas aí, tá bom? Diagnóstico laboratorial, clínico começa, laboratorial confirma, pode confirmar por meio de diagnóstico clínico? Pode, associa-se aí também, a chaves histológicos, você tem todo o processo também de anamnese, histórico do animal, evolução do caso clínico, observação, que logicamente precisa, você consegue fechar o quadro de sinomose, né, baseado em diagnóstico clínico, laboratorial já seria o diagnóstico direto e indireto, baseado no agente causador, na etiologia da doença, beleza? Volto a falar da questão dos sinais clínicos, não existe sinal clínico patognomônico, que até esse sinal é praticamente, é 100% de certeza que é sinomose, né, sempre, eu odeio, para falar a verdade, essa denominação sinal clínico patognomônico, sinal patognomônico, porque é inespecífico, gente, tudo que é sinal clínico, a gente falou, pode ser condicionado a várias outras doenças, por isso, você tem uma lista diagnóstico diferencial, como parvovirose, coronavirose, o adenovírus canino envolvido aí na gripe, né, na tosse canino, a gripe aqui, a influência, raiva por conta dos sinais neurológicos, ou seja, são sinais inespecíficos, ah, professor, mas é difícil, precisa fazer diagnóstico diferencial? Não sei, depende da situação, depende da causa, da prevalência dessas doenças também na região, no local, né, na sua rotina clínica também, começa a aparecer casos, uma gastroenterite absurda lá, com questão de uma condição de sangue, anestesia, com morte, desidratação, está ocorrendo muitos casos confirmados de parvovirose canino, até por teste rápido, lógico que você vai colocar essa parvovirose canina como na lista diagnóstico diferencial, para realmente saber se é sinomose ou se não é parvo, tá, como também a questão da raiva, né, apesar de ser bem controlado, hoje tem cada vez menos, mas ainda existe casos de raiva também urbana aí, né, então tem que entrar nessa parte de diagnóstico, beleza? Tratamento pessoal, tratamento tem diversos protocolos, né, tem aí a questão de vitamina B, de uso de corticosteroide, de uso de soro hiperimune, drogas antivirais que são testadas a cada dia, você tem muitos estudos baseados em drogas antivirais, que mostram sua eficiência ou não, tá, eu não vou entrar especificamente em cada um desses tratamentos, mas o que eu posso dizer, de maneira geral, pela vivência, também pelo contato que eu tenho com colegas que estão na clínica, que estão testando diferentes tratamentos, e tendo êxito neles, é que justamente o tratamento, né, ele é um tratamento sintomático, né, mesmo tendo a doença de diagnóstico desfavorável, uma recuperação, até com possíveis sequelas, essas sequelas estão tendo bastante, bastante mesmo, diminuição baseada no tratamento sintomático, quanto antes melhor, né, lógico, isso é um fator que todo mundo concorda, tá bom? Então, tratamento sintomático, depois do uso de antibióticos, por quê? Lembra? Vírus, imunossupressão, tá, o CDV, ele vai causar imunossupressão, então antibiótico é para o quê? Para não agravar o quadro com infecções secundárias, com infecções oportunistas, tá, anticonvulsivantes, para você dar uma sobrevida na questão do animal, melhor qualidade de vida, principalmente pelo grau de lesão, que pode determinar aí as convulsões, então associar anticonvulsivante na rotina aí, de área de tratamento do animal. Fisioterapia e acupuntura, gente, isso daqui são dois tratamentos que antes eram tidos, já como luxo, como algo desnecessário, que pode ajudar ou não pode, mas a gente tem grandes avanços, principalmente no ramo da acupuntura, né, eu conheço profissionais, animais que estão nessa área da acupuntura veterinária, e que estão tendo, assim, resultados fantásticos no tratamento de animais com sequelas, diminuindo as sequelas praticamente quase a 100%, tá, animais com uma vida normal, né, diminuição, em decoência dessa, do tratamento de acupuntura, tá, associada a outros tratamentos também, inclusive com anti-inflamatório, então que base aqui é a assistência, então o que vier para somar e diminuir, e também ser perseverante nesse tratamento, porque não é do dia para a noite, a gente sabe disso, né, vocês clínicos mais do que eu, tudo isso leva a uma melhor recuperação também do animal, beleza? Então aqui também, mostra para vocês o quadro aí com tratamento, a dose indicada, né, já que a gente já mudou alguma coisa aí, faz a base de antibióticos, ampicilina, né, amoxilina são antibióticos aí de, de amplo espectro, né, principalmente bactérias aí, grano negativas, causadoras de diferentes doenças aí, sistêmicas epiteliais também, tá, o uso também, é, de anticonvulsivos, como o fenobarbital, tem outras drogas também, um pouco mais atuais, mas o fenobarbital é mais acessível, acaba sendo também fácil aí, de poder conseguir, né, da própria prescrição do médico veterinário, você vai conseguir numa farmácia veterinária, tá, anti-inflamatórios, dexametasona, tá bom, para justamente combater aí, né, o edema causado pela infecção, neurite, o próprio processo inflamatório neuronal, isso tende a dar uma diminuição, então é todo tratamento sintomático, a ponto de você dar condições para o organismo do animal, a debelar a infecção viral, tá, é você justamente fortalecendo o animal, fazendo com que o organismo do animal, não gaste energia naquilo, tá, e sim, dar condições para fortalecer, essa droga, ela vai melhorar a condição, animal, fazendo com que o vírus, ele realmente tenha mais, o organismo do animal, consegue determinar, debelar a infecção, tá, a gente para isso, mas logicamente, o fato principal, e pela área também, permite que eu to ir na medicina veterinária, aqui duas aulas também, a gente fala de medicina veterinária preventiva, e a sinomose, e a sinomose, ela enquadra, logicamente, o homoâmplas, não é para as doenças infecciosas, e até parasitórias, né, a gente fala, a melhor solução, ela é a prevenção, né, então a profilaxia, a principal forma delas, é a vacinação, tanto é que animais não vacinados, e jovens, corresponde ao principal grupo, né, que tem aí mais chances de serem afetados pelo vírus, então você tem a vacina, é uma vacina viva atenuada, que ela é associada a uma vacina polivalente, né, a V8 até a V11, que você tem a sinomose, né, o adenovírus canino, você tem aí também o canino tipo 1, tipo 2, você tem o parvovírus canino, coronavírus, parainfluenza, canina, diferentes sorovários de leptospira, tá, então isso aqui, não tô ganhando nada, viu gente, isso aqui é só a forma que eu tinha aí, da, da, da marca aí, tá, mas é uma vacina contra aí, é bastante importante, tanto V8, né, ou V11 aí, dependendo do tipo de antígeno aí, que ela vai confor, tá, mas hoje você não tem vacina somente pra sinomose, você tem que ter essa vacina, que é administrada anualmente aí, que é a de reforço, tá, então é pra filhotes, esquema de vacinação, a primeira vez, a primeira vacinação, ela se dá, pode ser em 3, ou 4 doses, geralmente o protocolo utilizado por médicos, a maioria dos médicos veterinários, são 4 doses, com dose de reforço, então a primeira dose da vacina é 45 dias, logo depois eu desmano, tá, desmamou, colocou a vacina, de 21 ou até 30 dias, administra uma segunda dose, outros 21 ou 30 dias, administra uma terceira dose, tá, e aí a quarta dose, com 6 meses de vida, mas a revacinação, anual, tá, uma dose de reforço anual, há alguns veterinários que fazem protocolo de 3 doses, outros com 4, tá, por isso esse asterisco aqui também, beleza, pode ter decorrência de efeitos adversos, já foram descritos os casos de efeito colateral da vacina polivalente, por causar um processo de encefalite, não que a vacina causou a doença, tá, então a gente tem hoje uma tecnologia muito grande associada a vacinas, não só a vacina importada, a vacina nacional também, né, a exigência é muito grande para a vacina no mercado, então você tem aí menos efeitos colaterais, hoje, praticamente, vamos colocar assim zero, ou uma prevalência muito, muito, muito baixa mesmo de efeito colateral relacionado à vacina, a vacina nunca vai causar doença no animal, tá, sempre coloquem isso, ah, porque não comprei a vacina importada, não comprei a vacina nacional, não tem a ver com a qualidade da vacina, mas sim mais com o armazenamento, a forma de aquisição da vacina, a maior parte das escolhas dos colegas em meio de veterinário, tem mais a ver com isso, tá, do que propriamente com a qualidade em si da própria vacina, tá, já que tem vacinas nacionais muito boas aí, então pode terminar sete a quatorze dias pós-vacinação, em decorrência do próprio processo da resposta imune, né, inata, então você tem no processamento daquela vacina, daquele antígeno vacinal em proteção, então logicamente o organismo vai gastar energia com aquilo, e pode debelar um pouquinho aí, pode deixar o animal um pouco mais apático, mais parado, tudo mais, também, mas não que vai causar o problema, vai causar um processo, né, depois se demora a supressão aqui, pode a vacina causar, não vai causar isso, tá, pedia-se para evitar a vacinação de fêmeas lactantes, né, que não é vacinada, em decorrência do gasto de energia, por que que você pode acontecer aqui? Você pode vacinar e não adiantar nada, né, fêmea lactante, lembre-se o que, ela está gastando uma energia absurda dela, além para se manter, como também produzir, manter uma gestação e produzir leite, tá, manter a gestação antes, antes do parto, e lactante ainda durante a amamentação, né, então isso pode fazer com que a vacina, ela não seja também, é, transformada em imunidade também, tá, outra forma que se tem também de infecção, de proflaxia, né, para debelar a infecção, é também agir no ambiente, sempre a gente lembrando, a gente tem três, é, é, vias, você tem outras, né, que é a tria de epidemiológica, tem outros diferentes modelos mais complexos, mais completos também, mas você tem o ambiente, né, o hospedeiro, e aí, o vírus, vamos colocar aqui, a gente está falando de sinomose, então um, né, vai agir no outro, aí você tem a ação, então a ação que você pode fazer no hospedeiro, é fortalecendo a defesa, consequentemente o vírus, ele não vai se desenvolver, você tem como agir no ambiente, tem, onde você está o vírus, então animais, limitando esse ambiente, animais que foram infectados, tudo mais, que estavam infectados, lembre, ele está eliminando por coriza, ele está eliminando pelas fezes, pela urina, então, cerca esse animal, isola, para que o outro animal não entre em contato, podendo aí ter a sua infecção, tá, então, muito cuidado com relação de fômites, então, uso aí de utensílios em comum de um animal infectado, para o animal sadio, tá, isola o animal, e as pessoas aí, logicamente, ter o cuidado aí, com o uso de luvas, e também na higiene pessoal, tá, porque vocês são transmissores, apesar de não ser uma zoonose, né, da sinomose, mas, cuidados aí na transmissão, você está lidando com o paciente, que possivelmente pode ser, a suspeita clínica de sinomose, você vai esperar ainda, exames para fazer, para depois aí, pegar, e também ter, vai atender um outro animal, uma outra queixa clínica, que chegou até a sua clínica ali, né, você não vai atender na mesma situação, precisa limpar, precisa álcool, desinfeta, faz tudo o que for ali, ou até atende em outro consultório, se tiver, tá bom? Então são esses cuidados básicos aí, para a gente ter, com relação a sinomose, beleza pessoal? Tá, espero que vocês tenham gostado, da aula, né, espero realmente, que vocês tenham valido a pena, ter esperado aí, esses anos aí, para a atualização dessa aula, é um bate-papo até um pouquinho mais formal, uma aula que é mais rotineira, depois que não estou fazendo essa aula, diretamente para os alunos, tá, e para a gente coroar, começar esse novo projeto, e tudo mais, na próxima semana, no dia, na próxima quinta-feira, dia 22, às 19 horas, no meu canal do YouTube, tá, vai ser a nossa primeira live mesmo, espero que vocês participem, tá bom pessoal? Participe mesmo, que vai ser bastante legal aí, muito legal mesmo, tá bom? Dúvidas que vocês tenham, esse é meu e-mail, tá, prof.danilo.stipe.gmail.com, e aqui é o meu perfil, dentro do Instagram, tá, que lá também eu vou postar algumas coisas, para vocês, com relação a essa live, que a gente vai fazer, beleza? Obrigado pessoal, pela participação, agradeço aí a espera, né, a paciência que vocês tiveram ao longo nesses, nesses anos aí, aguardando essas aulas de enfermidades infecciosas, e a gente está só começando, tá bom? Participe, seja membro, que vai ter um conteúdo específico, mais completo também, sobre as doenças, para quem é membro do canal. Valeu, um grande abraço pessoal, tudo de bom, e nos vemos quinta-feira. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto